é uma pena não ter temporizador né, pra dar uns 10 segundos pra mim lá se eu andar na cadeira e dar uma pesquisada e uma explicação, para lá então, vou colocar uma musiquinha com um plano de fundo aqui ai to a fim de ouvir um Harry Styles as it was é lindo que o da tradução ai sei lá, o dia foi maravilhoso eu pude realizar todos os exames possíveis de manhã depois fui atrás de equipamentos pra montar finalmente o estúdio, só faltou a pintura olha, coisa que gente que faria em um mês, eu fiz em um dia porque foi muito corrido, um dia cansativo eu cheguei até ir numa recas pra relaxar o corpo eu não tava aguentando, tomei medicação com benzaplina, dorflex, com azepan que eu tenho gotinha ali, eu não então, únicamente o que tomei a tarde foi a periciazina que é uma discussão pra tomar doido, acabei tomando de tarde pra relaxar um pouco a impulsividade porque eu tava cheio de arquitetura de planos e não tinha ideia então, ai eu relaxei finalmente montei o estúdio, graças a Deus, me deu muita força e direção pra eu ser pessoas do caminho agora, daqui a pouco eu vou procurar uma vinheta aí pra fazer uma edição e um programa de editor de vídeo tomara que consiga um editor gratuito, mas hoje em dia vai ser muito difícil eu vou ter que acabar pagando por isso, mas isso não é o caso isso é realizado, youtuber, canal premium, tamo junto, é nóis cara, será que psicosite existe ainda? o site que ele estudava psicotrópico em 2008? ou ele só tava fora esses dias atrás? cara, o cara era um gênio, porque... ah, ele tá funcionando só acho que mudou a administração não não, tá muito lentidão pro meu gosto é, fechou eu aprendi tanto com fármacos principalmente psicotrópicos nesse... nesse site era um resumo de bula, entende? bom, agora minhas mãos tão livres não preciso ficar o celular na mão pra gravar oi, tá gravando aí? tudo bem? dá pra começar a fazer até umas lives ao vivo no youtube pra ficar falando pra ficar no papo aí com a galera e tal interagindo só que... e uma hora ou outra tem que dormir, né cara? não dá pra ficar acordado toda hora não então... passou já uma música agora eu quero colocar... ah, tem uma da C aqui que é... a Invencible mas é... Unstoppable essa aqui é muito top é... enquanto eu vou falar das mãos com toda música aí junto essa aqui ela fala dessa música que eu sou uma pessoa que não para eu sou uma pessoa invencible eu venço a cada... game... ó, eu vou sorrir eu sei que isso... eu sei que eu vou fazer isso o céu ir pra baixo e através da noite e do tempo da noite que é assim eu vou dizer o que você quer ouvir continue minhas siglas enquanto você... eu não vou estar aí, baby yeah, yeah eu coloco minha armadura aí e eu estou forte como eu sou só traduzindo aqui eu vou colocar minha armadura e eu vou mostrar a você quem eu sou eu sou imparável eu sou um forte sem paradas eu sou invencível sim, eu vou vencer cada... cada singular de games eu sou tão poderoso eu não... preciso de baterias para jogar eu sou tão confidente sim, eu sou... eu estou... imparável hoje então essa é uma canção uma música pra você comemorar duas vitórias como hoje foi uma vitória pra eu ter meu próprio estúdio ter minha própria cadeirinha não é profissional do youtube ainda mas quando eu fizer a vinheta e me tornar um youtuber de vez vai chegar pelo correio com certeza ou eu compro uma oficial de games pra eu soar mais profissional e tudo mais né pessoal abriu então psicosagem do doutor Rodrigo Marrotti e uma coisa que eu quero falar hoje é sobre o... aripiprazol 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 e ele é uma medicação mais evoluída do que a ketiapina porém consegue com doses baixas é... atingir um nível terapêutico melhor do que a ketiapina 100 por exemplo eu eu uso 100mg mas o aripiprazol ele ele não supriu tanto pra mim como a ketiapina mas em outros casos a ketiapina faz mal pessoas são alérgicas a composição da ketiapina e se dão bem com aripiprazol que é a Oblify então o que a gente fala aqui recomendo ser 15mg no início do tratamento dose máxima 30mg por dia ó e a Oblify que é o aripiprazol não perde a eficácia ao longo do tempo entendeu? então com mais que tu vai tomando contínuo diariamente ele vai continuando a ter a sua eficácia no do efeito do medicamento ele é um medicamento antipsicótico adíquico que produz estimulação sobre os receptores dopanérgicos D3D3 e sobre os receptores serometroanérgicos 5HT1A contudo o mecanismo dessa medicação é desconhecido por enquanto então ainda por mais que está liberada a Anvisa é uma medicação que por mais que ela tenha seus riscos não é 100% segura ainda digamos que ela está uns 90% segura já que a Ketipina já é uma medicação 100% segura que até é usado em casos pediátricos Ketipina Ketipina dose máxima 800mg se acontecer se acontecer alguma coisa é o Ketipina dobrando de 10mg para 20mg no outro dia no outro dia dando tudo ao normal agora estou indo aí para vocês para fechar o vídeo para me despedir para pedir que vocês se inscrevam no canal pelo menos gente porque eu quero atingir número de inscritos maiores esse estúdio esse estúdio aqui ele vai ficar maior não tem como deixar maior mas esse estúdio aqui esse estúdio aqui ele vai ficar pintado decorado vai ter um quadro aqui vai ter uma TV lá em cima vai ter uma mensagem aqui que eu já vou dar um spoiler mensagem tudo posto naquele que me fortalece Filipenses 413 estamos aí com a proteção de Deus fechou? vamos dar um stop no vídeo então um forte abraço meus amigos e fiquem todos com Deus se cuidem aí e se inscrevam no canal